Fala aí galera! Beleza? Já disse aqui, trazendo mais um vídeo. Dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês. Então rapaziada, estamos aqui hoje, né, pra colocar o nosso Brawler Ash no Rank 30, beleza? Então mano, vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, se vocês curtem esse tipo de vídeo de push, Rank 30, Rank 35 e tudo mais. A gente, né, nós já temos aí vários Brawlers Rank 30, como vocês podem ver, tá galera? Eu não vou nem contar não, mas se vocês quiserem contar aí, ó, Rosa aqui, a Tara, o Tic, né? Ó, vamos ver o que mais que tem aqui pra baixo, algum Rank 30 perdido, ó. Temos a Max, o Sand, cara, temos o Sprout, né, Rank 30 também. Então nossa conta está ficando bem top, tá rapaziada? Vamos continuar aí no push rumo a todos os Brawlers Rank 30. Imagina essa conta com todos os Brawlers, mil troféus, que top que seria rapaziada. Bora lá, rapaziada, bora pra cima, mano, bora ganhar essa partidinha aqui, ó. Acabei perdendo um, aí ganhei um, recuperei e agora vamos ver se a gente ganha, mano. Naquela hora eu botei pra gravar, gente, e logo, mano, ai! Na primeira partida do vídeo nós pegamos uma compra totalmente calma, então aí eu botei pra gravar, aí a gente perdeu, ah, nem vou botar essa partida no vídeo, mano, aí resolvi jogar uma pra recuperar e vamos ver agora, mano. Recuperamos e a partir dessa aqui, se nós ganhar, a gente já fica perto aí, né? Uta, Alfa! Boa! Nossa, mano, como assim, minha safada? Ele isolou ali, tirei, galera, boa. Vai, Xero, quebra essa frente toda aí, eu sei que você quer quebrar. Vai, me, Alfa? Boa! Boa! Caralho, para de isolar a bola, arrombado! O cara é doente, galera, oxi, véi! Vamos lá, Golzin saiu, mano, como assim, tem 11 pessoas assistindo, mano? A Shelly me fumou, mano. Eu acho que é a galera da live que tá assistindo, quem tiver assistindo aí, um salve, hein? Aí, rapaziada, conseguimos 12 pessoas assistindo, véi! Era o Emerick, véi! Ah, era o Emerick, ó! Caraca, mano! Bora, bora, rapaziada, faltam exatamente não sei quantas partidas. Tô com 970, vamos lá. Bora lá, rapaziada, 970 troféus, mais uma partidinha. Deu uma embananada aqui, mano, caraca, calmou. Vamos lá, tem um Ash lá também. Curei, vocês ficam falando que eu não uso acessório, agora eu usei essa peste. Tem um Ash do caralho aqui, mano. Ah, ferrou, ferrou, ferrou! Ferrou. Droga. Enfim, vamos lá, rapaziada. Deixa eu respirar aqui, mano. Deixa eu respirar, tem um Sandzão lá do mal. Joguei minha ult, papoquei os caras. Matei o Sandy, boa. Boa. Isso aí, galera, avançamos com tudo e deu certo, hein? Vamos que vamos. Às vezes esses ruxadão com o Ash dá muito bom, galera. O que eu faço aqui, ó? Jogo aqui. Já vai dar aquela distraídinha nos caras, aquela enchida de saco. É um Ashzão do brabo lá. Ai, apertei na bolinha aqui sem querer. Sai daqui, bola do demônio. Ai, vai me matar essa peste. Ai! Nossa, era pra eu ter usado o meu acessório, galera. Tá vendo? Vocês não me lembrou? Mano, por isso que é bom estar em live que a galera me lembre de usar o acessório. Enfim, rapaziada. 976 troféus. Vamos que vamos. Mais uma. Vamos lá, rapaziada. 976 troféus. Vamos que vamos concentrar aqui total. Estamos na reta final pro nosso Ashzão aí. Né? Acabei vindo no mesmo lado que o Alpha. Era pra ir pro outro lado. Foi mal Alpha. Vamos ver. Tem um Shester aqui, galera. Vou fumar ele. Pera aí. Pronto, fumei. Passa a bola aí. Ai! Acabei morrendo no final ali, mas o importante é que o gol saiu, né, galera? Tá gravando? Tá gravando essa peste. Vamos lá. Ó, acho que é gente conhecida de novo. Seis pessoas. Ah, pode ser a galera da minha lista aqui assistindo também, né, galera? Ó, vou usar o acessório. Só pra vocês falarem que eu não uso. Usei, mas não adiantou o peste nenhum. Curou mil só. Ó, o Curouzinho quer ultar. Ai, morri pro veneno, galera. Mas, enfim. O Alpha tá de ult, então acho que dá pra ele dar uma segurada ali. Ou não. Ferrou. Segura, Zilbiel. Zilbiel. Você tá rindo aí, Alpha? Você já fez tão a segurada ali. Ou não. Hahaha! 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 Mas vamos lá, galera. Bora manter aqui a pressão, mano. A gente tá ganhando, então... Isola o croquete, isola o croquete. Isola o croquete, isola o croquete. Para de me silenciar, seu filho do capiroto! Eu ainda vou matar ele, ó. Au! Toma, trouxa. Cara, bom. Vamos lá, mano. Tira essa bola dali. Eu fico agoniado. Bora pra cima deles. Bora, bora, bora. Não, é que tinha que sair da pressão. Agora que já saiu o Tamas. É. Ai, é o croquete da peste do satanás aqui, mano. Mano, esse... Fica na esquerda, fica na esquerda, irmão. Ultzinha, Alpha, Tubets. Estratégica. Não, cenário pra puxar, não. Boa, JC, afastou. Joga ult ali. Boa! Ai! Ele vai chutar! Nossa, boa, Alpha. Boa. Isolou. Agora tem que proteger o croquete. Ai. Puxa, vai me matar. Vou jogar ult aí. Pra ajudar. Boa. Ai. Ai. Vai ficar aqui. Ah! Não! Não, mãe! Ah! 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 Nossa, galera. Boa, rapaziada. Estamos a... Nossa, os caras altos, mano. Ô, louco. Mano, esse Oli, acho que ele é do meu clube, hein, Oli. Vai sair o fumão no vídeo, meu parceiro. É daqui mesmo, alôs piratas. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha. Cara, falta muito pouco pra gente conseguir esse rank 30, hein, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que o bagulho tá louco. Só partidinha emocionante, hein. Bora lá. Bora, 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 bora. Ai, sai daqui, tarinha. Fumei. Ah! Me jogou pra trás, galera. Que safada. Nossa, mano. Pior que... Essa partida aqui vai ser um pouco difícil, mas bora lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Tá gravando, tá gravando. Bora pra cima. Uh! Puxei os dois e a gazagada do Gutco do Cache me matou. Cuidado que a Bibi tá aí. E a Tata. Tá todo mundo aqui, então. Oxi. Essa cadeira aqui se assessora, mano. Matou os dois? Hoje você é mito? Eu sou muito mito. Vai, Alpha, tu, Betis. Não tira onda com os caras que eles vão incorporar no Jirai agora, mano. Meu Deus, ferrou, Alpha. Eu tava tirando onda, não. Tava só fazendo você matar os três. Aham. Mas vai incorporar no Satanás pra cima de nós aqui, meu amigo. Ai, o que que eu fiz? Ai, cadê ela? Matei? Ai, o Billet tá mitando, galera. Safa isolou ali. Ó, vou quebrar na direita que você faz, hein? Tá. Boa, galera. Segura esse combo, bebê. Vamos ver quantos troféus. 988, mano. Vamos que vamos. Estamos muito perto. Já começou, galera. Tá indo até rápido a matchmake aqui, beleza? Então bora que bora. Bora aproveitar aí. Quanto mais rápido, melhor, né? E a gente coloca esse bicho logo no... Eita, peixe. Os caras tão vindo igual louco, rapaziada. Calmou. Essa partida aqui é pro Spike, hein? Pro Spike fumar, mano. Eu creio. Eu creio que o Spike fuma. Mano, eu acho que se eu for full reto aqui, eu vou fazer o... Nossa, mano. Essa partida é pra você, Zeus Biel. Na moral, mano. Dois tanques é pro Spike sapecar, mano. Vai lá, meu amigo. Oxi. O que esse Alpha prontou ali, galera? Oxi, galera. Mano, sai fora, maluco. Vem full reto em mim toda hora aqui. Essa jack, mano. Ah, mano. Não era pra ter usado o acessório ali na frente, galera. Mas, mano, esse botão aqui deve estar estragado do acessório. Que toda hora eu clico, não vai? Que diacho, bicho. Como diz o ditado, né? Mais vaga é uma gazaga na mão do que dois voando. Oxi, esse Alpha tá todo doido com esse negócio de agasalha e croquete, mano. Vai, Spike. Boa. Matei. Tô segurando aqui, pô. Bora, bora, galera. Vai dar certo. Confio nessa ult, Alpha. Junta os três aí. Ai, 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 ai. Calma aí. Não posso ficar no porco. Mano, paciência pra essa peste, né? Essa porra daí, seus doentes. Vai, Alpha. Mete a ult nesses trouxas. Vai isso, Alpha. Boa. Eles querem brincar com a nossa cara e papoca eles, meu amigo. Vai. Vai. Vai, AlphaTuber. Mostra por que você é aí. Ih, moleque. Boa. Tá vendo, galera? É só você botar uma pressão no cara que o cara fica maluco, mano. O cara papoca todo mundo. Ó, tem o meu primo de ult aqui. Tá dando trela lá. Ai, caralho. Tem o meu primo e demoniado. Segura na ult, Alpha. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Nossa, mano. Caraca, velho. Boa. Boa, mito, Alpha. Nossa, os caras estavam bem altos também, hein, galera. Jesus amado. Vamos lá. Mais uma partidinha. A partidinha já começou rapidão aqui, rapaziada. Tá gravando? Tá gravando, meu amigo. Então, bora que bora. Deixa eu ver aqui o microfone. Tá ativado. Ai. Não é hora de checar nada, não, Billit. Só vai pra partida, meu amigo. E eu, mano... Já cai contra um ricochete, velho. É pra me fuder mesmo, viu, bicho? Matei ele. Matei essa piranha aqui também. Tem um piranha aqui no meio. Carrega ult, Alpha. Joga ult lá. Boa. Spikeão do mal. Eu vou ver que ele tá só ficando curando e animado. Ai, caçamba. Usa o acessório, Billit. Usa a ult, Billit. Boa. Ah, mano. Esses caras ficam nessa bagaceira de ficar isolando bola, mano. Ixi, que que é isso, cara? Ah, puxa. Matei ele. Pô, Zéusbiel. Mas, Zéusbiel, que é isso, cara? Você tá usando droga? Eu pensei que esse cara já tinha descido. Ele tá sem espelho no mar. Uxi, mano. Ele demora um tempo. Pamba, dá o ritmo, cara. Cês viram, galera? É que eu tava sem tiro. Uxi, era só sair de perto dele então, doido. Eita, galera. O cara tá usando droga e jogando, mano. Nossa, agora eu tomei pro primão, vai. Meu primo countera esse bicho aqui, rapaziada. Meu primo countera todos os tempos. Meu primo countera até... Sei lá, mano. Bora lá, bora lá, rapaziada. 56 de life. Toma. Toma você também, só. Perereca voadora. Desisolei a bola aqui. Ai! Ai! Meu Deus do céu, cara. Caraca, galera. Jogo out ali. Boa, Zéusbiel. Isso sim é um spike bom, mano. Vai fumar aí, vai fumar. Fumar o quê, meu amigo? Tá doido, é? Ainda bem que eu matei a Janete. Passa, passa, Zéusbiel. Passa pro pai, que o pai... Ah, mano. Sabia que esse cadelo ia fazer isso. O cara me iludiu, mano. Já vou matar esse ricão aqui, que ele é chato. Matei. Eita poxa, eita poxa. E os acessórios. E é isso, galera. Este rank 30, rapaziada. Mano, na moral, se vocês apoiam esse tipo de vídeo, tipo de live... Gente, vocês têm que fortalecer com o like e se inscrever no canal aí, beleza? Chega junto, tá, rapaziada? É sempre muito trabalhoso pra esses Brawlers mais altos, assim, né? Rank 30, rank 35. Vocês estão ligados o sofrimento que eu passo. Mas é isso aí. Era o bala, ó, Alfa. Vai sair o fulmão no vídeo, hein, bala, safado. Olha os caras aí, galera. Rank 30 no nosso Ash, rapaziada. Olha que show de bola. Mais um pra nossa lista aí de Brawlers Rank 30. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto de mais. Aquele forte abraço. E fui, galera. Valeu.